Amei, me conta o que o Senhor é Jesus Amei, me conta o que o Senhor é Amei, me conta o que o Senhor é Jesus Amei, me conta o que o Senhor é Jesus Amei, me conta o que o Senhor é Jesus Amei, me conta o que o Senhor é Jesus Amei, me conta o que o Senhor é Jesus Amei, me conta o que o Senhor é Jesus O que o Senhor é Jesus Amei, me conta o que o Senhor é Jesus Amei, me conta o que o Senhor é Jesus O Senhor é Jesus O Senhor é Jesus